Na área de petróleo e gás, teve um acontecimento alguns anos atrás que foi a queda brutal do barril de petróleo. Isso impulsa as companhias a se renovar, se transformar e conseguir encontrar outras formas além de simplesmente baixar os custos. Porque quando você chega no nível, não dá mais para baixar e você tem que te reinventar para encontrar soluções diferentes. E aí a solução, onde é que ela está? Ela está na integração de todos os players do meio para começar a trabalhar diferente, colaborar juntos, quebrar as interfaces para permitir encontrar outros modelos de negócio, de trabalho, novas tecnologias. Mais que as tecnologias, que a nossa indústria sempre foi uma indústria extremamente tecnológica, é a forma de trabalhar juntos. Você tem concorrentes que tentam preservar o seu espaço para poder ganhar do outro e aí de repente você tem que criar plataformas juntos, concorrentes, providers, para encontrar uma nova forma de desenvolver o business. E aí